Um programa que se vai realizar a dia 30 do mês corrente, estou a falar de uma atividade de uma associação que eu desconheço, mas que está agora aqui na Tapada das Mercês, ou em cima. Quem vai realizar o programa é a PAFA, a Associação para Além de Fronteiras Angolanas. Ah, PAFA, para Além de Fronteiras Angolanas. Mas essa associação, você trabalha com angolanos? Não, como o próprio nome indica, nós queremos abranger, ou seja, atingir todas as comunidades, para além da comunidade angolana. Nós não nos queremos restringir só ao povo angolano, mas também às outras comunidades que existem aqui na linha de Sintra. Ah, que bom, que bom. E então, vai-se juntar com as associações locais aqui de Sintra também? Para além das associações locais aqui de Sintra, também outras associações de Lisboa. E criamos este programa alusivo ao Dia da África. Nós com este programa, o que é que nós pretendemos? Aliás, a PAFA, perdão, pauta-se por um lema que é o saber é poder. Nós queremos, então, colher todas as comunidades, ou seja, todos os povos, não só o povo angolano. E, ao longo da nossa trajetória, nós vamos fazendo programas onde nós podemos passar informação que julgamos ser pertinente. Por exemplo, no dia 30, a atividade que nós vamos fazer, nós vamos ter a presença de um sociólogo, que é o Dr. Tavares. Vamos ter também a presença de um psicólogo, que é o Paulo Sargento, também. O sociólogo vai-nos falar, vai ter um tema bastante pertinente, que é a participação cívica do cidadão na vida política. E o psicólogo vai-nos falar do comportamento do ser humano. Vamos, então, também tocar no assunto do bullying, que é um assunto que agora está em voga, atendendo as imagens que, infelizmente, nós tivemos que presenciar enquanto telespectadores. Vamos abordar, entre outras coisas, para o bem disso, também vamos ter poesia. Temos uma doutora, Isarina João, que é conceituada, vive em Faro. Nós tivemos o cuidado de a convidar, que ela é uma poetisa também de renome, tem uma excelente dedicação. Vamos ter também música. Acredito que as pessoas vão gostar. Também. E também irão falar sobre as vacinações, não? Vai-se falar também de vacinas, como estamos a comemorar o Dia de África. Essencialmente, vamos trazer informação ao nosso público quais são as vacinas que são necessárias para quem quer ir para a África. A nossa associação se chama-se APAFA, Associação para Além Fronteiras Angolanas. Se, eventualmente, alguém nos quiser contactar, envie-nos um e-mail para o amjbv.com. A nossa associação se chama-se APAFA, Associação para Além Fronteiras Angolanas.